O Fábio Mota fez um desabafo Ele estava dando entrevista ali Foi Fabinho? Ele estava dando a entrevista E aí nessa entrevista ele fez um desabafo E dá pra ver que são palavras muito sinceras Inclusive Eu costumo dizer aqui Que o que o Fábio Mota Está se dedicando ao Vitória Isso é inegável Ele poderia de fato Não ter assumido esse compromisso Mas foi E ele tem tentado Ele trabalha Isso é verdade Agora, que não deu certo, não deu Aí é um outro ponto que a gente também Não pode deixar de falar E nesse desabafo dessa entrevista O Fábio Mota acabou falando Que o Vitória está vivendo de doações E que inclusive um amigo dele Que é torcedor do Bahia Também doou Não sei nem o que ele disse Que o cara doou Três caminhões de bloco Três caminhões de bloco É amigo Realmente E aí fica aquela coisa Ah, o Fábio Mota Falou porque desabafou Eu entendo Foi o calor da emoção Mas tem coisa que não precisa Para que, amigo? O torcedor do Vitória Já está tão sofrido Tão magoado É tanta chacota E aí arranja mais uma Pronto, virou meme Hoje eu já recebi Fabinho Uns trezentos No meu WhatsApp Que o cara doou ovo Que doou isso Que doou aquilo Doou milho De pipoca Não sei o que Virou meme Desnecessário A situação já não está boa Presidente Ainda vem Me larga uma dessa Você tem o áudio Né, Fabinho? Daqui a pouquinho A gente vai colocar O áudio para vocês O Vitória está na pendenga Está numa situação Valeu, amigo É fato, né Que o Vitória está Numa situação muito delicada Todos nós sabemos disso Ele foi realista Ele falou O que ele disse ali Ele não mentiu Eu só acho, Juliana Que se ele tivesse pensado Como eu falei agora há pouco Se ele não tivesse De cabeça quente Exaltado Ele não teria falado Dessa questão De envolver Torcedor do Bahia Porque dá munição Para provocação Provocação no futebol É sadia, normal É bacana Mas nesse momento Tão pesado Que o torcedor Já está sofrendo tanto Arranjar mais uma Gratuita O torcedor do Vitória Hoje, amigo Foi o dia inteiro Recebendo bombardeio No WhatsApp O outro acabou De entrar aqui Dizendo que vai doar Uma tela de galinheiro É isso O dia inteiro Assim, amigo Então Tem coisa que tem Que ter prudência Vamos ouvir O que o Fábio Mota Disse? Não saber Que se paga 600 mil de NSS FGTS Imposto de renda retido Aqui no clube Sem saber Que a folha do clube Como um todo Com funcionários De jogadores É perto de 900 mil E que você tem Dinheiro para pagar Essa é a situação Do clube É muito fácil dizer Aquele que está ali É um robô Não sou robô de ninguém Não, presidente Sou eu Estou presidente do clube Porque eu quero Estar presidente Não ganho salário Para isso Não ganho nada Para mim era muito mais fácil Estar na minha casa Certo? Cuidando da minha vida Da minha família Das minhas coisas Porque está no Vitória Botando na minha cara Tapa Enfrentando Me dispondo Indo fazer justiça Reunião de justiça No trabalho Reunião em CBF Reunião em FBF Bater na porta dos amigos Para pedir Amigos até que são Bahia E que me ajudaram Para amizade a mim Tem um amigo meu Que é Bahia Que me deu Três caminhões de bloco E dois de cimento Para fazer o prédio Lá de cima Que nós entregamos Por quê? Por relação comigo, Zé Então eu aproveito Para fazer esse desabafo Porque sabe eu e Deus O que eu tenho passado Nesses últimos seis meses Do Vitória Agradeço a Tia Djalma Abreu Que nunca me faltou um minuto A Tiago Moranho Que nunca me faltou um minuto A Eduarda Nosso funcionário do clube E a torcida Que tem me apoiado Porque se eu não tivesse O apoio da torcida Eu já tinha largado Há muito tempo Eu não tenho o que dizer Da torcida do Vitória A torcida do Vitória Está entendendo Está compreendendo Está um desabafo Realmente Como eu disse agora há pouco Ele deu essa entrevista A Rádio Metrópole Então Acabou se exaltando Um pouquinho E falou Que o torcedor Não gostaria de ouvir Mas a realidade Que o clube vive Infelizmente Conseguiram deixar o Vitória Nessa situação Lamentável Amigo Lamentável É triste Viu Não gostaria de ouvir A Rádio Metrópole